Rapaziadinha, ranqueamento com o Dozin. Let's go. Olha, Dozin, tem um cara lá com a caveirinha... Que... é. Cheira. Ele é 120 ainda. O palácio tem, hein? Peraí, eu tô com uma... Nessa conta aqui eu tô com a mira meio errada. Aí, agora sim. Tem uma bomba de pescoço? Tem. Pro bomba ou pro piso? Bom, bom. Feita. Vai. E aí, mano. Só para matar. Sem erro do último. Oh, costa. Costa. Menos de 10. Boa. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nossa, meu braço tá todo coisado de hidratante, velho. Da tatu. Eu vou... eu vou meio. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tava bem tendo um colega, mas não era. Mataram ele? Não, saí ainda. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é a água? Raldzinho entregadaço. Por que tem ranho que eu perco o eco, mano? Foi 5k? Matou eu, você, você e eu. Nossa, estou falando cala. Varanda. Tá, L, L. L é menos zero. Você conseguiu pegar biquinho pra mim aí? Foi meio ele. Boa, joga essa bico pra mim. Rapaziada, trazendo pra vocês mais uma vez a Gigi Standoff, que pra quem não conhece é a maior plataforma de open cases de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, mano. E se você quer ganhar skins tops, esse é o lugar, tá? Da maneira mais rápida, fácil, prática e segura de todo mundo, fechou, mano? É aqui onde você vai ganhar suas skins. Então, ó, trazendo pra vocês o cupom totalmente novo pra você girar na roleta, beleza? LACERGG1, guys. O cupom ele te dá 20% de bônus, mais o giro na roleta. E vocês viram aqui também que estava 35%. Por quê? Porque eu coloquei, girei aqui na roleta e ganhei 35% a mais. Então, ou seja, se eu depositar, por exemplo, 100 reais, eu vou ganhar mais 35% de 100 reais, no caso da 35 reais. Então, a mais, mano, isso ajuda demais, vocês não têm noção. Então, usem muito o meu cupom, me marca lá no Instagram que vocês ganharam, que eu vou estar repostando todo mundo, fechou? Vou mostrar aqui pra vocês também o evento que está rolando do Kingdom of Dragons, que funciona da seguinte maneira. A cada um rublo que você deposita, você vai estar ganhando um Dracões, e conforme você for acumulando, você vai abrindo os ovos e avançando dentro do evento, tá? São 5 estágios, e a cada estágio que você alcança, você ganha uma recompensa de graça. Então é isso, rapaziada. Usem muito o meu cupom, que isso ajuda demais. Valeu! Mano, o meu frio, meu dedo fica duro, cara. Não, o meu também, mesma coisa. A 6 fica toda errada. Smoke é um CT. Não, não é bom. Bom, eu baguei. Nossa senhora. Boa. Achei que era só dois mil, mano. É, a cavelinha confunde, você tem que ficar olhando a bordinha dela. Pô, viado, o pontinho está muito meta, mano. Se não está mais na minha vida, não para? Ah, velho. Sei lá, tem hora que o pontinho encaixa muito, eu mudei a sensibilidade, lembra? Aí depois que eu mudei e tirei a aceleração, começou a pegar mais pontinho. Dozinho, como é que você tem? Tem uma bang, é só pedir. Bang. Bang. Ai, morri. Minha varão. Cadê? Não vou entrar só ali. Minha varão. Vai para o B, vai para o B, ai meu Deus, que não é você quatro. Ai... A bomba foi difusada. A torrida de vaga. A torrida de vaga. F2, tomou o ganho. Volte, volte. Estão para meio. Está dando um pouco de retorno. Não, estou sumindo. . . . . . . . . . Aqui É bem mesmo Isso aqui eu achei que era a tampinha de minha cabeça, aquele negocio Fiquei confuso, dei uma pinada Bora ruxar Ai mais um dozinho, ta menos 44 Nossa, o cara foi que nem doido Qual a chance deles ganharem isso dai? Eu acho Não, ele guarda Não, ele guarda Ele ta piso Não Ficou bonito o kit dele com a luva verde Sacupri Sacupri Ficou bonito o kit dele com a luva verde Ficou... Ficou diferenciado Fica quieto Pézinho em meio de novo Bora A gente vai abrir Tá aqui duzinho, ele vai abrir Tá aqui duzinho, ele vai abrir Ficou 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 Me dou dois chatinhos com um dos Ele tá bem, não tá? Tá pra lá. 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 Tá. Tá pra lá. Tá pra lá. Traz aацию. Tá lá. Talvez a 있는데. Tá vem pra lá. o gg valeu nesse play 25 kills então é isso rapaziada mira revelada masterzinho do outro lado tamo junto e é nóis